Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de resenha de um produto que eu tenho usado e tenho gostado bastante. Mas, como quase tudo na vida não é perfeito, eu vim resenhar desse produto, que é o protetor solar anti-oleosidade com cor da La Roche-Posay. Eu já tenho uma resenha lá no blog, explicando e falando um pouco sobre esse protetor solar. E hoje a intenção aqui é o seguinte, pegar alguns tópicos e dar a minha nota nesses tópicos. Cobertura, aplicação, embalagem, enfim. Então, eu vou ir falando algumas coisas pra vocês e vou deixar uns takezinhos assim na hora que eu for falando especificamente de algumas coisas, tipo aplicação, a cor, textura. Então, esse produto aqui, ele é protetor solar com cor, é fator 70. A La Roche já tinha um produto parecido, só que eu acho que o fator de proteção era menor. E também esse aqui é especificamente pra peles oleosas e com tendência a acne. É a que fala que é um gel creme toque limpo com cor, pele oleosa ou com tendência a acne. Como eu disse, tem mais detalhes do produto lá no blog. Vamos para o quesito embalagem. Ele vem nessa embalagem aqui de 50 gramas. É de plásticozinho e é assim, né? De tampinha. Particularmente, eu gostei tanto dessa tampinha que ela fecha, porque tem alguns produtos com esse tipo de tampa que a tampa fica soltando. Inclusive, é o que acontece com o sabonete, que eu já indiquei ele aqui, que o sabonete é maravilhoso. Mas a tampinha é uma merda. E essas embalagens aqui, eu gosto de produto que tem embalagem assim, que fica mais fácil de você espremer o produto na mão. E a embalagem é boa porque é pequena. Uma coisa contra essa embalagem é que, como vocês podem ver, ela tá toda arriscadinha. E está assim, mas eu limpei ela agora, acabei de limpar ela. Por que que eu achei ruim? Então, essa embalagem, essa textura aqui que tem nesse produto, é um produto como se fosse fosco, sabe? Meio que aveludado. Então, normalmente, esses produtos, tanto branco quanto preto, ele acumula muita sujeira. Então, por exemplo, eu usei aqui o protetor, ele é com cor, vou pegar aqui e vai sujar. Se eu tô com a unha colorida, eu passo aqui, inclusive esses risquinhos que tem aqui é quando eu tava com a unha preta e azul, que você pega, vai manchando, vai sujando. Então, eu não gostei dessa parte da embalagem porque você não mantém produto limpo. Tem algumas embalagens que você encosta e ela não pega ali a sujeira da sua mão. Essa embalagem aqui já pega e você tem que ficar limpando, senão o produto fica um nojo. No quesito embalagem, eu daria nota 4, só por conta desse fator aí da sujeira, que fica pegando a sujeira e guardando a sujeira pra ela, que tipo, é muito ruim, tá? Normalmente, todos os produtos que tem essa textura fosca são assim, ele pega muita sujeira. Vamos para o tópico textura e aplicação. A textura, como a embalagem diz, é gel creme toque limpo com cor. Ele realmente é... eu não sinto que é um gel, eu sinto que é um creme com cor, né? Tipo, um creminho só que com cor. E a textura dele, assim, é bem agradável, parece um creme, não é aquela coisa melequinta, é bem sequinho, inclusive porque foi feito pra pele oleosa e normalmente esses produtos pra pele oleosa são mais secos, digamos assim. Então ele tem essa textura mais sequinha mesmo, não tem aquele negócio assim de creme. É um creme sem... tipo, sem pegajoso, sem ser pegajoso. E a aplicação desse produto é um dos quesitos que me deixa, assim, um pouco triste. Por quê? Vocês vão ver no takezinho aí. Aqui de longe não dá pra ver muito até mesmo, porque também eu passei um pó. É... na hora da aplicação desse produto, eu não gostei muito da textura, da aplicação, no caso, na hora da aplicação. A textura é ok, mas na hora que você vai aplicar esse produto no rosto, ele começa, como eu posso dizer, ele não... você coloca o produto no dedo e espalha assim, aí ele fica algumas falhas, sabe? Tipo, você vem, coloca mais produto em cima, dá batidinhas, ainda fica um pouco falhado. Tipo, ele não fica... a cobertura, como eu posso dizer que a cobertura, né, não fica uniforme. Então a aplicação dele é um pouco difícil. Eu achei que, tipo, é um pouco difícil por conta desse motivo. Então você tem um pouco de dificuldade de aplicar o produto, então você tem que ir fazendo camadas e tal. E isso é ruim, porque você vai ficar depositando aquele quilos de quilos de protetor solar no rosto. No quesito textura e aplicação, eu vou dar nota 3, por conta dessa questão da aplicação. O terceiro é cobertura e fixação. Como eu disse no quesito anterior, a aplicação dele é meio difícil porque fica meio falhado. Então você tem que ficar dando batidinhas e meio que construindo uma camadinha assim, porque senão um lado, uma parte do seu rosto vai proteger e outras partes não. Porque a cobertura não fica, como eu posso dizer, uniforme. Eu acho que pra construir uma cobertura bacana, você tem que ficar ali passando várias vezes, dando batidinha e tudo mais. Então na questão de cobertura, eu achei meio a desejar. Por conta desse motivo que o produto, ele não fica, tipo, uniforme. Não é aquela coisa que você passa e fica... se você consegue construir uma camada, uma cobertura assim, uniforme. Em questão da fixação do produto, o produto ele fixa bem. Então ele seca no seu rosto, ele fica muitas e muitas horas. Se eu não me engano, eles falam que esse protetor aqui, ele dura até 9 horas. E eu fiz o teste de transferência pra vocês verem que ele fixa bem, ele não fica transferindo. Então a fixação dele, eu achei que a fixação é boa sim, mas o que deixa a desejar nesse quesito é a cobertura. Então no quesito cobertura e fixação, eu vou dar nota 3. Para o nosso tópico 4, vamos falar de durabilidade. Como eu acabei de dizer, a fixação dele é boa, portanto a durabilidade também é boa. Eu fico com esse protetor, por exemplo, às vezes eu passo ele de manhã, faço o que eu fiz hoje, passo o protetor, selo com pó, passo um rimeozinho, passo um batom ou só um protetor labial e fico o dia todo. Tipo, saio, faço várias coisas e ele fica intacto no rosto. Ele não é aquela coisa que fica transferindo, sabe? Eu acho que a durabilidade desse produto é muito boa. Ele fica no rosto realmente várias e várias horas. Eu já fiquei com ele até mais de 10 horas. No dia passei, fiquei o dia inteiro, quando foi, sei lá, 10 horas da noite, fui tomar banho. Aí na hora que você vai lavar o rosto, você vê o produto, assim, saindo no sabão todinho. Eu gostei bastante da durabilidade desse produto. Eu gostei bastante e eu vou dar nota 5. Vamos para o nosso tópico 5, que é o quesito fragrância. Muitas pessoas não gostam de produtos com cheiros porque irritam a pele, irritam o olho. Mas é porque quando você coloca fragrância no produto, você usa produtos químicos, álcool, enfim, vários produtos químicos para deixar o produto com cheirinho gostoso. Os produtos químicos que fazem a pele da pessoa e os olhos das pessoas irritarem. Então tem gente que não gosta tanto do cheiro, por conta do cheiro mesmo, porque tem alguns produtos realmente que são fedorentos e tem um cheiro, tipo, muito forte. Por mais que seja cheiroso, tem um cheiro muito forte. E nessa questão também da alergia, de causar reações alérgicas no rosto da pessoa. Então nesse quesito, eu acho que o cheiro é bem ok. Eu não achei que me incomodou e eu tenho renite, então dependendo da coisa que for muito, o cheiro, além, pode ser que o cheiro seja bom, mas seja muito forte, algo do tipo. Me incomoda, faz meus olhos coçarem, faz meu nariz coçar. Com esse produto aqui não aconteceu isso, eu gostei bastante da fragrância. É bem fraquinha, mas é um cheirinho sim gostoso, um cheirinho de creme, digamos assim. Então, pro quesito fragrância, eu vou dar nota 5 também. E para o nosso último tópico, que agora que você sabe que o produto, sei lá, vai suprir suas necessidades, digamos assim, eu nunca usei outro protetor com cor, tá? Todos os protetores que eu já usei foram protetores brancos. Em relação a esse produto que é o primeiro, eu não vou comparar ele com outro produto, porque eu não sei, né, a qualidade dos outros produtos e como os outros produtos se comportam nesses tópicos que nós avaliamos aqui. Então, em relação ao preço, vamos falar o preço, né, que é o último tópico, custo-benefício. Esse protetor solar, ele é bem carinho, eu comprei ele por R$93,00. Então, esse protetor solar que me indicou foi a minha, não, né, a dermatologista que eu fui, porque eu não tenho uma dermatologista. Então, ela me indicou esses produtos para pele, porque eu estava com muita acne e tal, e eu também não estava usando protetor solar. O último protetor solar que acabou, eu não comprei mais. E aí, gente, eu acho o seguinte, é uma embalagem de 50 gramas, é um produto específico para um tipo de pele. Normalmente, produtos para pele oleosa são produtos mais caros, inclusive protetor solar. Porque os protetores solar, em geral, eles têm uma oleosidade, porque a composição que faz proteger a pele é oleosa. Então, normalmente, os protetores solares são oleosos, eu não sei se vocês já perceberam isso, então todos os protetores são um pouco oleosos. Então, para fazer, para usar uma tecnologia para um produto que protege a pele e, ao mesmo tempo, não é oleoso, é uma coisa que, tipo, custa mais caro. Então, por esse motivo, é um produto que, tipo, é uma embalagem pequena. Eu acho, tipo, que pelo valor, assim, eu achei caro? Achei. Achei muito caro, porque R$90,00, R$100,00 num negócio desse. Eu achei caro, mas você tem que levar em conta que, tipo, não é só o produto, não é, tipo, só a embalagem. Então, tem toda uma coisa por trás disso. Você tem que colocar, tipo, custo-benefício, né? Tipo, tá bom, custou R$93,00, mas vai proteger a minha pele, eu vou ter um benefício, assim, assado. Então, eu acho, assim, que no quesito preço, eu vou dar nota 3. Então, vamos dar a nossa média geral aqui desse produtinho, que é o protetor solar da La Roche. E eu cheguei à conclusão que a nota total dele é 3,8. Fiz uma média aí dos quesitos que nós avaliamos, que eu avaliei. Eu já testei, eu estava testando esse produto justamente para vir aqui dar a minha opinião, porque quando eu postei a foto, muita gente me perguntou, vale a pena? Você está gostando? Porque é fator 70. Os outros protetores solares que tem cores e tal, não tem um fator 70. E, inclusive, esse fator 70 é um fator que a La Roche lançou tem pouco tempo. É um produto que muita gente tem interesse de comprar, mas fica com essa coisa, né? Tipo, nossa, será que vale a pena? É quase R$100,00 um produto desse. Então, está aqui o meu veredito. Essas são minhas opiniões sobre o produto. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!